Há pouco mais de uma semana, neste encontro online, o tema foi intensamente debatido. Mediado pelo promotor do Ministério Público Federal, Alexandre Melnardes, que participou online do encontro, prefeitura e indígenas não chegaram a um acordo definitivo. Inicialmente, a prefeitura tinha ofertado em torno de 30% da área de quase 40 mil metros comprados, bem perto do local onde as famílias residem, às margens da rodovia 158. A comunidade queria mais, na parte mais plana. A prefeitura chegou a ofertar 40% da área, mas na parte superior, com mais declive. A comunidade disse que poderia chegar a um acordo com metade do terreno. Foram três horas de reunião. Depois de muitas discussões, no último encontro ficou acordado que uma nova reunião seria realizada para se encontrar uma solução. Ela aconteceu nesta sexta-feira. Hoje, a maioria participou à distância. O prefeito Marciano Votre está em Brasília, de onde falou. O promotor do Ministério Público Federal, Alexandre Melnardes, de Curitiba. Até os indígenas participaram online, a exemplo do que ocorreu com representantes da FUNAI. Na prefeitura de Vitorina, apenas a arquiteta e o secretário de administração. O município concordou conceder 50% da área a pouco mais de 18 mil metros quadrados para abrigar cerca de 19 famílias. Entendendo também a dificuldade que toda a comunidade passou por esses 14 anos, instaladas em áreas irregulares e pela própria sensibilidade nossa também, doutor. Então, acho que já resolvemos de antemão já deixar à disposição a área dos 50% para a comunidade, que era o pedido anteriormente feito por eles. Agora, uma nova reunião será realizada depois da prefeitura e indígenas acertarem os detalhes para a transferência das famílias com a devida infraestrutura. Esse acordo final será na próxima sexta-feira, dia 17 de março, às 2 horas da tarde. Há 15 anos, indígenas caigangues vivem na faixa de domínio da BR-158, em Vitorino. Hoje, são 19 famílias. Elas correm o risco constante de acidentes às margens da rodovia. A prefeitura foi condenada num processo que se arrasta há muitos anos para dar uma solução transitória, até que uma comissão já nominada analise e escolha uma área definitiva para abrigar as famílias indígenas.